Saudações titânicas meus queridos amigos ligados aqui no canal titãs fãs eu sou a lei é que o único assunto que nos interessa exclusivamente apenas isso é titãs então se você tem sede de titãs se você tem fome de titãs se por acaso você também é novo aqui no canal você tá de passagem se inscreve ativa o sininho você vai receber todas as notificações em tempo real vai ficar sabendo de toda a doideira que acontece aqui no seu canal sem falar que você vai estar me dando uma moralzinha aí para continuar produzindo esse conteúdo super interessante aqui na banda da nossa vida né muito bem chegamos aqui a quarta e última parte das homenagens aos 30 anos do maravilhosíssimo tudo ao mesmo tempo agora né porra e 30 anos nem parece né nem parece é um disco que continua jovem ele não sou adatado pelo menos pra mim é um disco extremamente poderoso ele continua poderosíssimo depois de 30 anos né a no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como que foi a turnê do tudo ao mesmo tempo agora né a turnê desse disco começou em outubro e os titãs eles fizeram uma coisa um pouco diferente eles não começaram assim pelas grandes capitais eles começaram pelo interior dos estados né tanto que é interessante que logo no acho que acredito que durante a maior parte da turnê eles tocavam todas as 15 canções desse disco né você imagina você e porra eu queria muito ter visto um show dessa época ver essas 15 músicas ao vivo caralho você já parou pra pensar nisso eu sei que tem muita gente aqui que assistiu que foi nos shows dessa época o carlão de minas o tacílio com certeza foi é acho que o dênis também viu alguns shows dessa época também cacete você imagina que loucura você tá lá e os caras tocar 15 músicas porra as 15 músicas inéditas entre outros clássicos puta que pariu só de pensar eu já fico emocionado já me dá vontade de chorar porque porra que sonho cara que sonho que sonho isso pra mim porra puta que pariu e o cenário dessa turnê era muito legal também porque no fundo assim tinha um pano vermelho né muito legal luzes brancas e tudo mais era um cenário meio caro né e o fato do do disco ele não ter sido não ter tido a recepção recepção muito boa pela crítica também acabou que influenciou na tornei em si né porque ao empresário dos títulos nessa época era o zé forte se eu não me engano coladinha não tava mais coisas é forte que é empresário dos paralamas também a teve que abaixar o cachê da banda né porque pra tornar a coisa viável né e o show rodar porque também é possíveis começaram ali em 91 em outubro de 91 já pelos e pelo interior e tal e o show só foi acontecer na na capital aqui em são paulo capital em março de 92 e antes disso ele já tinha passado pelo hollywood rock foi muito legal esse hollywood rock é vou falar um pouquinho dele porque foi uma apresentação do caralho né hollywood rock tinha edição no rio e a edição em são paulo e se eu não me engano foi na edição foi na edição de são paulo que o nando ele tocou sentado porque ele se machucou machucou joelho jogando bola e aí não tinha condições de tocar de pé e tocou sentado aí no show do rio não sei se o show do rio foi antes ou depois do show de são paulo né e o show do rio foi maravilhoso também porque porra os dois shows foram maravilhosos né que a dobradinha com os paralamas rolou esses dois né que no rio os titãs abriram e os paralamas fecharam e aqui são paulo os paralamas abriram os titãs fecharam eu acho que foi alguma coisa assim eu não tenho certeza porque eu não me lembro agora porque eu tenho o hábito de fazer os vídeos aqui sem roteiro sem porra nenhuma eu vou tentando lembrar tudo de cabeça né e às vezes esqueço de alguma coisa ou me confundo assim então se você lembrar de alguma coisa e para ajudar na minha memória de tantos anos aí deixa aqui nos comentários que também ajuda a enriquecer o conteúdo do vídeo né e foi a primeira vez que os titãs se reuniram com os paralamas assim né teve gente até que chegou a falar que ia rolar turnê e tudo mais só que só foram esses shows mesmo assim foi muito bacana porque é muito legal que na transmissão da globo do do show do rio a globo já começou o justo no isso para minha perfume tá launando lá amor eu quero te ver cagar e a globo passando aquilo e rede nacional fudendo psicológico de toda a família tradicional brasileira né ai caralho como eu queria ter visto isso porra ao vivasso ali meu já pensou tá estou lá senhoras né pais de família homens de bem vem do negócio desse amor eu quero te ver eu quero te ver cagar né sensacional e assim mesmo que o disco ele não tenha tido essa força na mídia nessa força comercial assim que ele vendeu 150 mil cópias acredito que hoje o número deve ser um pouco superior né porque eu também contribui para isso né mas enfim é a rota turnê rolou né rolou no brasil todo foi muito legal porque eles também tocaram naquele festival do do rio centro rio fest rio centro alguma coisa assim com a marisa monte também e até nesses festivais lógico o set list era um pouco mais reduzido né mas eles tocavam a maior parte das canções pelo menos umas 10 músicas do tudo ao mesmo tempo agora estavam lá presentes né nesse show né nesse show e também por aí foi foda porque o zé forte também teve que trabalhar pesado como eu havia falado teve que reduzir também ali o cachê dos titãs e tudo mais né apresentação do hollywood rock foi só alegria também né porque permitiu que os titãs é com que eu posso dizer porque eles fizessem ele uma turnê pelo nordeste também né com os ginásios sempre lotados aquela coisa toda a turnê rodou o brasil todo né né graças a deus né que foi uma turnê assim muito muito maravilhosa infelizmente foi a última turnê com arnaldo né e aí também é pela poxa foi foi muito foi muito interessante esse período né porque é você ver um disco que ele não tem tanta força na mídia ele conseguiu fazer uma turnê rolar e as coisas darem darem certo assim né e foi legal também porque algumas canções tipo comida e diversão elas tiveram perder aquele arranjo eletrônico ganhar um arranjo ao vivo assim é um arranjo mais rock né é guitarra baixo bateria e a tecladeira do brito né que eu gosto muito dos arranjos dessa dessas músicas é nessa época né eu acho que era era muito muito visceral também né eu acho que combinava perfeitamente assim com a proposta do disco né e tem também foi nessa época aí que teve lá aquele lance todo do direta já e tudo mais né eu acho que esses anos no começo dos anos 90 acho que foram bem podreiras assim né porque você tinha acertar nojo dominando tudo e você tinha lá o filho da puta do colo né e toda e toda e todos esses problemas assim né que eu lembro do meu pai falando essas coisas assim pra mim né que aconteceu naquela época eu já assisti alguns documentários já li muita coisa sobre isso né e a a torneia do disco ela seguiu de forma bem tranquila assim né por assim dizer né mesmo com esses percalços aí né e as críticas também descendo pau é mas mesmo assim deu tudo certo né uma pena que foi a última turnê com o arnaldo né o tudo ao mesmo tempo agora foi o último disco com o arnaldo que ele começou a trabalhar ali na naquele lance da poesia concreta né começou a se intensificar mais ainda nisso né o lance do nome que é o primeiro trabalho dele solo ele já começou a desenvolver dentro dos titãs só que isso tomou uma proporção muito grande na cabeça dele e ele tinha que viabilizar isso de qualquer jeito né e aí os titãs já estavam começando a fazer a pré-produção do que viria ser o titano maquia e o arnaldo chegou um dia lá ele chegou meio assim né o marcelo até comentou com o trono e falou eu acho que o arnaldo vai sair da banda né e o torno falou não que é isso você tá viajando nada a ver né ok não deu outra o arnaldo comunicou que ele tava saindo da banda e aí o os titãs falar mas você já pensou isso direitinho é uma decisão bem pensada né pensa mais um pouco da manhã a gente conversa né e aí já cancelaram o ensaio daquele dia né que o clima já tinha azedado né aí no dia seguinte o arnaldo voltou e falou olha eu acho que é melhor fazer esse disco aí depois a gente viu que faz só que eu aí o marcelo ele já tomou a frente e falou assim não ó se você quer sair então é melhor você fazer isso agora aí o arnaldo falou tudo bem tá bom então é isso aí aí pegou foi fazer a poesia concreta dele e titãs fizeram o titano maquia maravilhoso e foi uma saída assim eu não gosto de termos saída sabe porque parece que o cara ele apagou tudo ele não tem mais vínculo não tem mais nada sabe mas que foi que o cara foi apagado né ele se apagou sei lá eu não gosto disso eu prefiro usar o termo que charles usa o desligamento porque o arnaldo vai ser sempre o titã né ele sempre vai ser vai ser titã você pega tudo ao mesmo tempo agora ele tá aqui por aqui com três músicas maravilhosas aqui também né é muito legal isso o arnaldo o arnaldo também o lando charles o paulo especialmente principalmente o marcelo serão titãs pra sempre né e aí hoje em dia tudo ao mesmo tempo agora é um disco meio ignorado pela banda né eu sei que o brito realmente não gosta desse disco ele já falou pra mim inclusive mais de uma vez que não gosta desse disco e o branco gosta eu perguntei pra ele branco gosta o toni também gosta o paulo vê esse disco com bons olhos ele gosta também uma música que ele gosta muito desse álbum que ele falou pra mim inclusive é o agora né que é uma parceria dele com o arnaldo ah não sei se o charles gosta não não sei não faço ideia da opinião dele hoje em dia o marcelo com certeza devia gostar assim desse disco é e é muito legal também cara porque nessa época assim mesmo que o disco ele não tenha sido um sucesso de unanimidade de público né de crítica e tudo isso é tem um personagem muito legal que eu quero abrir aqui um espaço pra falar dele que é um anatom o anatom é esse cara aqui ó é esse cara aqui que aparece na contracapa do livro titânicos caminhos escrito pelo meu querido felipe trota genial ele é um anatom é ele tá aqui e durante vários shows que os titãs fizeram no rio né nessa época enquanto rolava lá aquela trilha de abertura o anatom o felipe aqui entrava no palco fazia umas danças uma performance genial né completamente titânica ele também fez o clipe da música já né aparecem lá na praia com o pessoal lá também é um clipe muito legal e o felipe escreveu esse livro maravilhoso aqui ó titânicos caminhos se você não leu leia a primeira biografia de uma banda de rock do brasil aqui ó esse mérito é do titãs e do felipe que é um cara sensacional um cara muito gente fina sabe é sempre prazer trocar ideia com o felipe aliás felipe se você tiver assistindo meu querido um abraço anatom tu é rei cara você é rei porra e aí ele participava lá fazer essas danças também acho que depois não nas outras músicas ele voltava lá também foi muito legal cara o anatom e aqui ó essa essa roupa dele é completamente inspirada na capa do disco né completamente o anatom ele construiu essa roupa aqui junto com um outro amigo dele eu não vou lembrar o nome desse amigo agora eles fizeram esse trabalho aqui sensacional e tá aqui ó ele com titãs aqui também esperando esperar o bagulho ficar isso acho que não vai focalizar mas tá aqui ó essa foto aqui porra se fosse eu eu tinha feito um pôster tinha mandado colar assim na na frente de casa aqui né maravilhoso cara maravilhoso e o felipe fez um trabalho sensacional aqui né e nesses 30 anos o que podemos concluir do tudo ao mesmo tempo agora que pelo eu posso concluir que continua sendo um disco maravilhoso ela continua sendo um disco muito inteligente sobretudo né um disco inteligentíssimo é um disco muito rock'n'roll é um disco muito pra cima eu gosto demais desse disco amo cada uma dessas 15 faixas e nesses 30 anos anos que ele tá completando ele faz parte da minha vida quase 15 né e eu só tenho agradecer aos titãs por terem feito essa obra prima é um disco que tem um lugar muito especial no meu coração na minha vida é um disco assim para a vida toda e porra ele continua perfeito continua tão genial quanto sempre foi então deixa aqui nos comentários o que que você acha do tudo ao mesmo tempo agora 30 anos depois qual que é a sua opinião sobre esse disco como se você mais gosta dele você viu o show dessa turnê onde foi conta aí pra mim que eu gosto muito de saber dessas coisas do pessoal aí das antigas né eu acho que é muito é muito legal é muito rico dá pra aprender muito com o pessoal né muito muito legal muito gratificante mesmo quero mandar também o abraço tradicional a todos os bons amigos do grupo aqui a titãs porra muito obrigado meus queridos os amigos de todo o brasil que apoiam aqui os grupos do facebook também só tenho agradecer a todos vocês meus queridos muitíssimo obrigado por tudo conheçam aqui os links que eu deixo aqui na descrição o canal do dênis viana meu amigo o canal também do querido andré do fã clube de araraquara também tem muita coisa sensacional lá conheço tudo meus queridos vale muito a pena e é isso nos vemos nos próximos vídeos aí muitíssimo obrigado por tudo não se esqueçam nunca que aqui é titãs porra tudo ao mesmo tempo agora 30 anos caralho haha valeu não só tem muito tempo é simulator é é é